Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Policiais foram acionados em razão de uma denúncia anônima em que uma dupla de jovens estaria em atitude suspeita mexendo em um veículo na madrugada. Os policiais então chegaram até o local, abordaram os dois jovens e descobriram que um tinha 18 anos de idade e o outro 15 anos de idade. Os policiais então realizaram o procedimento padrão de buscar no computador se o veículo era produto de crime ou não. Ao realizar a busca no computador a bordo da viatura da polícia militar, então constataram que tratava-se de um veículo fruto do crime, ou seja, produto de furto. Os policiais então questionaram tanto o jovem maior de 18 anos como também o adolescente menor de apenas 15 anos, mas eles não quiseram naquele momento falar a respeito do crime. Foram conduzidos até a 151 ADP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante dos jovens de 18 anos e o menor está à disposição da justiça da infância e da adolescência. Infelizmente eram para estar nas escolas, eram para estar trabalhando, eram para estar se divertindo, mas acabaram capturados pelos policiais e agora vão ficar infelizmente engaiolados com indivíduos da mais alta periclosidade. Infelizmente este é o sistema carcerário do nosso país, que não recupera ninguém e infelizmente acaba jogando parte da nossa juventude para o abismo do crime, trilhando um caminho sem volta porque o Estado não estende a mão para recuperar nossa juventude e oferecer oportunidades do bem. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.